Música E aí, oi, oi, não tem uma cheva da minha manzada lá. E aí, oi, oi? Tchau, oi, 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 oi? Tchau, oi, oi, oi? Tchau, oi, oi. Tchau, oi, 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 oi. Eu acho que oi, 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 oi. É uma bruta ativa, né? Ricardo, com a manhã, o 0-0, né? E agora, né? E o que é que tem que mangi hoje e tem que mangi de bônus? A ver, se diria o quale é que estou a mangiar, espero que você acredite. E aí? E aí? E aí? Como é que você vai? Um pôr, um pôr, um pôr de salada de riso? E uma peça? Ah! A caccia! É, é uma coisa assim, quando tem um pôr de dieta, precisa falar. Vamos! Tô! Me saluto aqui e me meto assolto um apolo, himno! Incai! Tô! Tô, viva! Tô, viva! Tô, viva! Tô, viva! Tô, viva! Tô, viva! Abre abrea. Abre abrea. Abre abrea. Abre abrea. Abre abrea da TV do... da... 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 Abrea. Vembalo a ver. Venga a la miltona, volununos con la slokedá. Venga, volveme a la derecha. Vecito. Vemente. Ade... Nada. Ah, me reciben teYeri. Varianta. A ver... No. Treinta putin ya. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, gente. Esse é da 2 Luigi. Vediamo se é riuscito ad acquistar o M60. Insomma, dai, vamos divertir um pouco. A detto Luigi, voi ne regaliamo o M60 ou manda a morrer a bateria? Era un signore che ieri sotto si diceva ma porca mattina, ma se Luigi non ha soldi per comprare M60? E lui ha detto che non ha soldi per comprare M60? M60, é un'affermazione che ha fatto lui. Lui non lo voglio. Ah, non lo voglio. Lui? Ma, che, ma, che, ma. E Loris? Andrea? Lui? Carura. Eh? Ma, non lo voglio, eh. Non è garato, non è garato. Carura. Chi è? Chi è che è il giro? Le anima, sempre le buonanetone? Mi hanno dato a votare ieri. No, no. No, non lo voglio mandarmi da lì al giù. Inizia. Io ho detto, ma, che, 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 ma. Ma, che, 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 ma. Televisore del Héctor? E mi chiede me sento la televisión. E lui o non è lui? E lui? E tu le e il quid? E lui o non è lui? E lui? E lui. E tu chiede lui? E tu hai visto il giù in lì? E tu hai visto il giù in lì? Ma, che, ma, che, ma, che. E tu par not. O que é? O que é? O que é? Fui, enfiar mis cartas, um branda aí, é caro um brandão. Acai, 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 acai... Acai, acai, acai... Acai, acai... Acai, acai... Acai, acai... Acai, acai... Acai, acai... Que é, mai, un caçu de niente, veré? Acai, acai... Acai, acai... Acai, acai... Ei, cia-o Atila. Vou chamar a comprar esse cosco al que me serviu, Andrea. Amor, é? Cia-o Atila. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Marese, em ponto. Olá, estaciona de frequência, 85, 85, 85 da Marese, estaciona de frequência liberada. Libera. Voi andarti verso un pochettino più tardi? Voi andarti. Grazie. Voi andarti. Obrigado. 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 888, transportadora de trufa e merdura varia, bom dia. Hai fato, bem a díselo, ao 4 Cuba, toda aquela seringada e com um po de virus bioviária, um po de virus de impulli. Oh Dio, il nome non lo so, comunque pazza era, eh? Pazza era, perciò molto chiamo, bom dia. Tutto bene? Aspetta, aspetta che accendo la calcolatrice. Allora abbiamo detto che sono 4 milioni per un euro, sono 4 milioni di euro per... Sì, noi non lo so. 4 milioni, 4 euro, vera. 1 miliard 6.20, questo è buono. Oh, 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 oh! Uh, eu vou atacar aqui, e tem que ter que seri. Ah, madona! Ei, atirando su, não faz que me engança! No, no, mas guarda que eu não parto. a benefício e se a fanno, só que se a fanno entre eles, entende? Mas como se faz a ser assim imbecil? Eu não sei. Como se faz a ser assim imbecil? Se você vai a pedir um euro para alguma coisa, ou para alguém que tenha fome, então se tiram fora um soldado, daí o partido se toglierão uma pele. Quanto? 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 E a morir da rivera, vai. Mas é tudo somado, vedi? Ai capi lì, bisogna togliere tanto de cappello, porque... Não é capito que esses aqui não tem o para-occhi, em pratica, não ragionam com a própria testa. E hoje, no momento, não vai grande, capis? Porque eu, de partida e de politica, não é muito importante, no? Mas se eu tenho ideia, politica, que o politico me quede não um euro, um centímetro, não é muito importante. Não é muito importante.